Música A Escola do Legislativo do Estado do Rio está promovendo um curso para aprimorar o conhecimento do processo legislativo na Constituição Estadual do Rio e no Regimento Interno da Alerje. Serão quatro encontros no mês de outubro que tem como público-alvo servidores da Alerje, de câmaras municipais, do governo estadual, além de estudantes e profissionais do direito. As normas que tramitam nessa casa, elas obedecem ritos que estão previstos na Constituição Estadual, no Regimento Interno. Então, nós estamos aqui convidando, nesse momento, os gabinetes, os assessores dos gabinetes. Nós temos servidores da casa que não só trabalham em gabinete, mas trabalham em departamentos e outros órgãos da casa. Temos servidores de câmaras municipais, nós temos servidores do Poder Executivo, do Judiciário. E nós temos também advogados acadêmicos que estudam direito, ciências sociais, ciências políticas, que têm interesse nesse tema também. Doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio e especialista em Justiça Constitucional e tutela jurisdicional de direitos pela Universidade de Pisa, o professor Leonardo Ribas ressaltou aos alunos a importância de acompanhar as mudanças legislativas que podem sofrer alterações e diferentes interpretações. Ele deu exemplo dos trâmites na Comissão de Constituição e Justiça, responsável por dar pareceres aos projetos de lei. A Constituição é dinâmica, as normas são dinâmicas, o próprio regimento interno da casa. Então nós temos variações. Nessa legislatura, a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, ela editou 16 súmulas. Então agora são essas súmulas que orientam, de certa forma, o processo de produção legislativa dentro da casa, que é o processo de controle de constitucionalidade. Então nesse curso nós estaremos, por exemplo, dentre vários temas, analisando também as súmulas da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa que chegaram nessa legislatura para dar uma uniformidade nessa produção legislativa.